Então, minha alma, canta-te, Senhor. Grandioso és Tu. Então, minha alma, canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Meus irmãos, eu vou e saúdo na paz do Senhor. Quero dizer da minha alegria estar aqui, nesta escola bíblica, terceira escola bíblica de obreiros, aqui na Assembleia de Deus em Bahia. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele está me concedendo e nos concedendo de estar aqui. Pelo menos eu estou aqui em Bahia pela terceira vez. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor José Carlos, pela oportunidade que Ele tem nos dado. Digo nos dado porque é uma oportunidade extensiva, também aos obreiros, de participar das escolas bíblicas. Porque nem todos podem ouvir a palavra ali no templo sede, nas segundas-feiras à tarde. Mas desde o momento que o pastor descentralizou os trabalhos de escolas bíblicas, os irmãos diáconos, presbíteros das igrejas local, eles têm tido a oportunidade de participar das escolas bíblicas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Ferreira da Silva, pelo motivo de aceitar a escola bíblica aqui em Bahia, a pedido do nosso pastor José Carlos. Isto, ele entendeu que vai beneficiar a membresia da igreja. Membresia da igreja e o ministério local. E quero dizer aos irmãos que é com muito temor e tremor que estou aqui para trazer uma palavra. Entendendo, entendendo que o falar, ele é pedagógico, ele tem mão dupla, é ida e volta. Você ensina aprendendo e aprende ensinando. Ensina aprendendo e aprende ensinando. E o nosso pastor, ele costuma sempre dizer que ensinar ou falar para pastores, para a igreja, não é ensinar. É simplesmente relembrar aquilo que ele já sabe, refrescar um pouquinho a memória, refrescar a memória. E nós queremos, nesses minutos que temos, ler um texto. Na doce e preciosa palavra de Deus, e aprove a Deus, nesta manhã, nos dar uma palavra. Rogo as orações dos irmãos, para que Deus nos dê a palavra, no abrir e fechar da minha boca. Quero louvar a Deus pela companhia da minha esposa e da minha sogra. O nosso pastor disse que hoje nós trouxéssemos a esposa, e já tinha acertado para ela vir hoje. Ela estar aqui, e glória a Deus, para participar conosco deste trabalho de escola bíblica. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 10. Deuteronômio, no capítulo de número 10. Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 8. Como não tem uma memória suficiente, boa, para desenvolver uma palavra sem dar sempre uma olhada, nós escrevemos alguma coisa para melhorar, para não perder o roteiro. Capítulo 10, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Eu quero fazer esta leitura, e depois quero pedir aos irmãos que repitam a mesma leitura. Isto vai nos ajudar muito. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levir, para levar a arca do conserto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Todos. Amém. Amém, irmãos. Quando vocês dizem amém, eu fico mais tranquilo. Nós queremos trazer uma palavra nesta manhã, eu coloquei aqui um título aqui, para a gente não se perder no assunto. As responsabilidades atribuídas por Deus, aqueles que são separados e escolhidos para servir no santuário. As responsabilidades atribuídas por Deus, aos escolhidos e separados, para servi-lo no santuário. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Neste texto, nós temos pelo menos, quatro atribuições, dadas por Deus, para aqueles que são escolhidos e separados, para servir no santuário. Primeiro, diz o texto do versículo 8, para que entendamos o desenvolver desta palavra. O Senhor separou a tribo de Levi. E a primeira responsabilidade foi para levar a arca do conserto do Senhor. Em segundo lugar, para estar diante do Senhor. Está no versículo 8. Em terceiro lugar, para servir ao Senhor. E em quarto lugar, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Estas quatro responsabilidades estão atribuídas a aqueles que foram chamados e escolhidos para servir no santuário. Quando lemos a Bíblia, especialmente na carta escrita aos hebreus, no capítulo 5 e o versículo de número 4, O escritor desta carta, que era aos cristãos judeus, nos diz o texto que ninguém toma para si esta honra se não for chamado por Deus. A não ser que seja escolhido por Deus. O escritor da carta, ele já deixa bem claro, para todos aqueles que são chamados, que é uma honra ser escolhido por Deus, para servir no santuário. Não é para todos, não é para todos, porque é uma chamada para a salvação, há uma chamada para a vida eterna, mas há uma chamada específica dentro da chamada para a salvação. E ele deixa bem claro que é uma honra àqueles que são vistos, àqueles que são escolhidos por Deus. Ninguém toma para si esta honra. E quando leu este texto, eu já entendo perfeitamente, pelo fato de nós sermos chamados, Eu já entendo que é uma honra Deus olhar para nós e nos escolher para servir no santuário. Não são todos, não são todos. Agradeça a Deus, porque você foi chamado para servir no santuário. É interessante que no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 6, versículo 12, o texto é bem claro, se alguém puder ler, 6 e 12, Lucas, 6, 13, é Muito bem Nos diz a palavra que Jesus Viu o número dos discípulos crescendo E ele achou que havia uma necessidade De escolher alguém Para lhe auxiliar Na administração Na pregação da palavra Na organização do colegiado E nos diz o texto que Ao pensar, ao entender e ver a necessidade Porque o número crescia Ele tomou uma primeira atitude Que foi subir ao monte E ele não orou simplesmente Trinta minutos Ele não orou simplesmente Pastor Antônio Ferreira Uma hora Diz que ele passou a noite Está no texto Ele passou a noite Orando E ao amanhecer do dia Nos diz a palavra que ele desce do monte Chama quem? Vamos lá Chama quem? Chama os discípulos A Bíblia não diz Quantos discípulos ele chamou Não diz quantos tinham Quantos tinham Se tinha trinta, quarenta, cinquenta Diz que ele chamou os discípulos E ao chamar os discípulos Ele olha E diz Eu quero você Escolheu a cada um Como quis Eu quero você Eu quero você Eu quero você Do meio dos discípulos Que foram chamados Para a salvação Ele escolhe Doze E a partir daquele momento Ele denomina Chama-os de Apóstolos Aleluia 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 Você foi escolhido A dedo Você Foi escolhido A dedo Agradeça a Deus Por isto Eu não sei Quantos tinham Na fila de frente Quando eles Chamam os discípulos Eu não sei Quantos tinham Quantos formaram Na frente de Jesus Mas ele disse Eu quero você Eu não sei Se alguém estava lá Na última fila E ele disse Venha cá você Lá do final Venha cá Eu quero você Outro aqui da direita Outro da esquerda Eu quero vocês Venha cá E ao chamar Ele colocou-o na frente E o chamou-o de Apóstolos Apóstolos Ele chamou-os de Apóstolos Esta escolha Ela depende Unicamente De Deus É ele quem Escolhe Agora Para exercermos O nosso ministério A nossa função No santuário Depende também De nós Deus escolhe Mas para exercer O ofício Depende De nós Que muitos Que muitos São escolhidos E depois Rejeitam Depois falham Depois saem Depois não aceitam Depois escorregam Deslizam Mas foi chamado Então depende Do zelo De cada um de nós Porque é uma Honra Ser chamado De apóstolo É uma honra Servir No santuário E é interessante Que a escolha De Deus Muitas vezes Não agrada Aqueles que Olham Muitas vezes Não são as pessoas Que nós queremos Que nós aceitamos Que muitas vezes Batemos um Raul X De uma pessoa E falamos Este presta Este não presta Este dá certo Este não dá certo Mas Deus Ele olha E diz Eu quero este Ele escolhe a dedo Escolhe a dedo Quando lemos a Bíblia No capítulo 9 Do livro do ato Dos apóstolos O senhor chama Ananias E diz Vá até a casa De Judas Porque lá Tem um homem Está orando Está esperando Por alguém Eu já revelei Que eu vou enviar Alguém lá E Ananias Conversa com o senhor E diz Senhor Nós temos conhecimento A respeito Deste homem Que é perigosíssimo Terrível Persegue os cristãos Aleluia Aleluia Mas parece que eu estou Vendo Deus Dizendo Vá Porque este É para mim Um vaso Escolhido Ananias era crente Mas não aceitava Tinha medo Tinha medo Aleluia Que Paulo Fizesse Saulo Fizesse Parte Do apostolado Até muitas vezes Eu fico pensando Quando Judas Trai ao senhor E depois Que os discípulos Se reúnem No cenáculo E há aquela Escolha De Matias Para fazer Parte do apostolado Eu acho Que se ele Tivesse tido Um pouquinho De calma Um pouquinho De calma Só um pouquinho Pastor Antônio Ferreira Aleluia Deus tinha colocado Paulo Para fazer parte Dos doze Porque observa-se Que no texto Só fala de Matias Uma vez Depois o nome dele Não aparece mais Porque Deus Trabalha com duas vontades A vontade diretiva E a vontade permissiva Vocês querem Matias Eu vou aceitar A minha vontade Permissiva Agora a minha vontade Diretiva Eu vou escolher O meu Paulo Aleluia Glória Aleluia Parece que temos Que temos que ter Um pouquinho De calma Subir no monte Orar um pouco Calma Hoje tudo é eleição Tudo é eleição Tudo é no voto Parece que está Criando um clima Terrível dentro das igrejas Até para escolher Uma dirigente De sinto de oração Tem que se fazer Uma reunião E escolher no voto Aleluia Eu estou com muito Tremor e temor Irmãos Aqui Falando essa palavra Viu pastor Zé Carlos Depois o senhor Bota óleo Temor e tremor Nessa introdução Dessa palavra Que iremos falar Glória a Deus Se ele tivesse tido Um pouquinho De calma Não precisava O voto A sorte Porque Matias Apaga-se o nome dele Depois só vai ver Não o nome Mas o nome De doze apóstolos Lá no capítulo Seis do livro de Atos Quando se reuniram Os doze Depois parece Que não existe mais Mas Paulo Que foi escolhido Lá no capítulo nove Você vai ver As epístolas Quem foi que o escolheu? Não ouvi Quem foi que o escolheu? Não ouvi Quem foi que o escolheu? Deus o escolheu Deus Escolheu Então temos que ter Um pouquinho de calma Passar a noite Orando para Deus Escolher E dizer o nome dele Eu quero esse Ananias Mas esse é valente Esse é muito valente Mas eu quero este Esse é um vaso escolhido E eu vou mostrar a ele Quanto deve Padecer pelo meu nome Aleluia Eu quero Este Para adiantarmos um pouco Nesta parte da introdução Desta palavra Poderíamos falar De Abrão Que foi uma escolha De Deus Eu até fico pensando Pastor Josué Gomes Aranha Deus tinha Melquisedeque Para dele fazer uma geração Porque ele vai buscar Abrão Lá em Udus Caldeus Porque se Deus tinha Melquisedeque Que era sacerdote Mas Deus quis chamá-lo E aprove a Deus Chamá-lo Poderia falar de Moisés Poderia falar de Samuel E poderia falar de tantos outros Como Davi E por que não falar dos juízes Não é? Do período de 350 anos Que Deus escolhe os juízes Para governar sobre a terra Para julgar Tantos outros Poderíamos mencionar De uma chamada Específica Para O ministério Mas é interessante Que quando lemos O capítulo 18 Do livro de Número Versículo 1 Leiam para mim Por favor Não vou chegar na hora Pastor O senhor Dá um sinalzinho Bendito é o nome do senhor Dentro desta escolha Deus o responsabilizam Estar aqui no texto Os sacerdotes Eles são responsabilizados Por qualquer delito Ou profanação Contra o tabernáculo do senhor Por isto É preciso ter muito cuidado No serviço Que estamos prestando a Deus Ao fazer aquilo Que Deus o ordena O texto é bem claro Quando diz Então disse o senhor Arão Tu E teus filhos Que eram quatro Eleazar Itamar Nadabe E Abiú E nos diz a palavra Que Deus aqui Estende mais Não foi só para Arão E os seus filhos Seus quatro filhos Mas Deus Estende mais Essa responsabilidade A toda Casa De teu pai Porque Moisés Era levita Está lá no capítulo 2 Do livro de Êxodo Ele é levita E saiu um varão Da casa de Levi Está lá no capítulo 2 E casou-se com a mulher Da casa de Levi Eram levitas E nos diz o texto Então diz o senhor Arão Tu e teus filhos Itamar Eleazar Nadabe Me ajuda Nadabe E Abiú Tu e teus filhos A ele estende agora E a casa de teu pai Contigo Está aqui agora o segredo Levarei sobre vós A iniquidade do santuário Eles estavam Responsabilizados Por Deus Por qualquer delito Ou profanação Que acontecesse No santuário Era De responsabilidade De Arão Seus filhos E a casa Dos seus pais Porque da casa Dos seus pais Dos levitas Iriam surgir agora Os coatitas Os jasonistas E os meraritas Que eram responsáveis Para servir No santuário Então Responsabilizados Por qualquer delito Ou profanação No santuário É uma honra Ser escolhido É Mas pesa Nós somos responsáveis Somos responsabilizados Somos responsabilizados Por Deus Por qualquer coisa Que acontecer No santuário A responsabilidade Está sobre os nossos Ombros Diga glória A Jesus Paulo entendia isto De uma forma Tão precisa Que na segunda Carta A igreja Que estava em Corinto No capítulo 11 Quem vai ler O versículo 1 e 2 Eu vou já chegar No versículo Que eu li Quem vai ler Sim Segundo É O versículo 2 Diga glória a Jesus, aleluia, veja a expressão do apóstolo, quero que me suportem um pouco, na minha loucura, porque estou zeloso de, porque tenho que vos apresentar, é o cuidado, ele sabia a responsabilidade que pesava sobre os seus ombros, e isto é extensivo, não só para os homens, mas também para as irmãs, que exercem o ministério dentro da igreja, há momentos que temos que falar isto que o apóstolo Paulo disse, quero que me suporte um pouco, tenham calma comigo, tudo isto é o selo de Deus, porque eu tenho que vos apresentar como uma noiva a saber santa, pura, a um noivo a saber a Cristo, diga glória a Deus, aleluia, e a Bíblia ela é bem clara e objetiva, quando a lemos, no livro de Levítico capítulo 10, e passamos a observar aqui, parece que Nadab e Abiúr, que era um dos filhos de Arão, talvez eles entenderam que Deus, não estava falando a sério, da responsabilidade que eles tinham, de servir no santuário, e nos diz a palavra, que estes dois, eles cometeram pelo menos, pelo menos, três pecados, pecados, pecados esse, que era considerado, como um erro crasso, que significa, erro inadmissível, para um sacerdote, Paulo vai mais além, e diz que, o cometido, o pecado, contra o santuário, ele é mais do que um erro crasso, que significa, erro, que significa, erro inadmissível, alguém pode errar, mas o sacerdote tem que ter cuidado, senão ele vai para Anatote, Paulo chama, de sacrilégio, Paulo chama de sacrilégio, que é de desrespeito, as normas ou regras religiosas, pecado contra aquilo, que é considerado, santo, sagrado, isso é sacrilégio, pecado, contra aquilo, que é considerado, santo, sagrado, e para os sacerdotes, para aqueles que foram chamados, escolhidos, para servir no santuário, era um erro inadmissível, eles não poderiam ter errado, e eles cometeram, pelo menos, três erros, primeiro, está no Levítico, capítulo 10, versículo 8 e 9, quem vai ler? Amém. Amém. Veja que depois do pecado, veja que depois do pecado, deles ser fulminados, aí Deus dá esta recomendação, dizendo, que aqueles que são chamados para servir no santuário, ao adentrarem no santuário, eles não podem beber vinho, nem bebida forte, subentendem-se que, Nadab e Abiú, cometeu aquele erro, sobre efeito de vinho ou bebida forte, será que eu fui entendido aqui? Foi o primeiro erro, eles cometeram aquele erro, sobre o efeito de bebidas forte, de vinho, embriagados, aleluia, glória a Deus, mas Paulo no capítulo 5 e o versículo 18 da carta aos Efésios, ele diz, E não vos embriagueis, convim em que ar contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas embriagadas, que querem servir no santuário, Mas tem que ter cuidado Tem uma recomendação Nem vinho, nem bebida forte São atribuídas Aqueles Que servem no santuário Glória a Deus A cama, serra, manto Quanta embriaguez Quanta embriaguez Sobre aqueles que estão servindo No santuário Mas há uma recomendação de Deus Desta manhã, aleluia Os que servem Cuidado E o Espírito Santo Está interpretando esta palavra O que é bebida forte E o que é vinho que embriaga Para subir aqui do santuário E ministrar E servir Segundo erro Cometido por Nadab e Abiúr Quem vai ler Trinta E sete Estou já parando Para chover E aranço 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 O primeiro Sumo sacerdote Segundo erro O que é que ele Devia Deviam ir Muitas pessoas Que O lugar De outras pessoas Assumiu aquilo que ele não pode Assumir Ele não pode Assumir Aleluia Aleluia Tire a sua mão Tire a sua mão Para não dar errado Glória a Deus O incidência É o sumo sacerdote Ele está na obrigação De todas as manhãs E a tarde Vai O glória De fora Pode ajudar de fora Agora não entre É com ele Terceiro erro Cometido Por nadar E a biura Estar Levítico Capítulo 16 Versículo 12 Lê de novo Irmão Bem forte Lê de novo Presta atenção Meus irmãos Está bom aí Tomarão também O incensário Com brasas De onde? De fogo Do altar Que já foi aceso Lá na frente Aleluia E nos diz o texto Que eles levaram Fogo Estranho Eu não sei onde Eles conseguiram Este fogo Se eles já estavam Sobre o efeito De álcool De vinho Ou de bebida Forte Eu não sei Como eles conseguiram Mas eles não tiraram Fogo do altar Onde já estava aceso Que é que eu entendo Com isto Não precisa Você ir buscar fogo Em outro canto O seu altar Tem que ter fogo Eu já ouvi o pastor Dizendo por várias vezes O fogo tem que estar Aqui no altar E daqui descer Glória a Deus Cada obreiro Tem que ter o seu altar Em chamas Pegando fogo Eu já ouvi o pastor Dizendo que a reunião Tem que ser mais alegre A reunião dos obreiros Glória ao nome do Senhor Para sempre Então fogo estranho Tinha o lugar certo Já tinha o altar O fogo já estava aceso Não precisava trazer De outro lugar Já tinha fogo Não traga fogo De outro lugar Já tem fogo aqui Diga glória Já tem fogo no ministério Já tem fogo na igreja Já tem fogo na bembrezia Da igreja Não precisa de inovação E de fogo estranho De outro lugar Tem fogo aqui Aqui Jesus salva Jesus cura Jesus batiza Jesus renova Jesus transforma Da vida Porque aqui nós já temos isto Aleluia Tem aqui Aleluia Resumindo isto aqui Subentende-se que Nadab e Abiú Eles queriam mudar A liturgia Do culto no santuário Eles queriam mudar Pastor Mas não mude Diga glória Não mude Siga o modo Do mesmo jeito Que você aprendeu Continue assim Não mude não Aleluia Não mude Continue da mesma forma Que você vai ter a sua tarefa Em paz Que você vai tirar a sua caminhada Em paz Não mude Eles queriam mudar Esta forma de culto Glória a Deus Até que hora é pastor? Até onze? É? Muito bem Vamos continuar mais um pouco Podemos andar mais um pouco Diga amém Nós estamos falando Sobre as responsabilidades Atribuída por Deus Aos que são separados E escolhidos Para servir no santuário Glória a Deus Diga amém Então não mude a liturgia Não seja um Nadab e Abiú Continue do mesmo jeito Quando o pastor Quando o pastor Antônio Ferreira Lir escalar Para uma congregação Não mude Quando o pastor Escalar um obreiro Para o campo Não mude Quando o pastor Escalar um irmão Para dirigir um trabalho De cinturação Não mude Vem irmãos Leve fogo do altar Aqui Já tem fogo Aqui Glória a Deus Não mude Eu vou repetir Isso aqui novamente Não mude Que vai dar errado Eu vou repetir Mais uma vez Não mude Que vai dar errado Aleluia Aleluia Eu passei Oito anos No campo Como presbítero Oito anos Servindo como presbítero No campo Nunca dei uma benção apostólica Nunca fiz um casamento E nunca efetuei um batismo Oito anos Glória a Deus E até hoje Quando eu vou fazer um batismo Eu pergunto ao pastor Zé Carlos Pastor eu posso fazer o batismo Lá tem pastor Eu pergunto Pastor eu posso fazer? Diga amém É quase assim que funciona Não mude a liturgia Vem irmão Permaneça a mesma Orando Os três hinos da harpa Não deixe de cantar os hinos da harpa Né pastor? Não deixe de cantar os hinos da harpa Não troque os hinos da harpa Por louvozão Não é hinos da harpa mesmo Glória a Deus Leitura da palavra Glória a Deus Glória a Deus Oportunidade dos conjuntos Oferta Administração da palavra Convito, oração e benção apostólica Se for autorizado pelo pastor Diga amém Não mude não Mas estamos vivendo dias que Para muitos Aceitar os costumes ou padrão adotado pela denominação Ou doutrina bíblica Pelos líderes Pelos líderes que estão sobre si a responsabilidade Já pode ser visto Já pode ser visto Por muitos Como a geração jurástica Deixa eu explicar isso aqui Para muitos Aceitar os costumes Os padrões ou padrões adotados pela denominação Pela igreja Pela igreja em que congregamos A liturgia A liturgia A nossa forma de culto A nossa forma de se vestir Já é visto por muitos Já é visto por muitos Como que nós fôssemos Uma geração jurástica Que significa Do passado Algo do passado Que não funciona mais Precisa renovar Precisa se atualizar E essa geração jurástica Está relacionada a 150 milhões de anos 200 milhões de anos É a época dos dinossários ainda Mas nós permanecemos o mesmo Dando glória a Jesus Não vamos mudar Nós aprendemos assim E vamos continuar assim Olhado por muitos Visto por muitos Aleluia Glória a Deus Somos atrasados Glória a Deus Somos desatualizados Mas vamos continuar Preservando pelos costumes Da Assembleia de Deus Que abraçamos Pela cultura Que abraçamos Pela doutrina bíblica Que abraçamos Ainda que alguém Diga Estão atrasados Estão ultrapassados Mas eu louvo a Deus Porque estou ultrapassado Estou continuando Na benção de Deus A Bíblia Ela é mais atualizada Do que qualquer livro Ou de qualquer jornal Que ainda vai sair A Bíblia já está na frente E eu ando pela Bíblia Então não estou atrasado Estou andando pela Bíblia Mas infelizmente a igreja Está sendo atacada Por algumas coisas Me permitam a dizer Isso aqui Glória a Deus E que se nós Não tivermos cuidado Se nós não tivermos cuidados Glória a Deus Vamos cair De cara no chão mesmo Porque os ataques Os bombardeios São muito grandes E o que me chama a atenção É que a responsabilidade De fechar a porta Está sobre aqueles Que foram escolhidos E chamados Para servir no santuário Quando lemos As sete cartas Do apocalipse Você observa Uma coisa bem interessante E é o anjo da igreja Que está É aquela expressão Que o pastor sempre diz Eu não sou pastor Eu estou pastor Está nas sete cartas Pastor E é o anjo da igreja Que está Ele não é pastor Ele está E é o anjo da igreja Que está Ele não é Ele está Pastor Na igreja X Escreve Escreve para ele Porque a responsabilidade Está sobre os ombros dele A advertência É para ele E ele Quem tem que manejar O cajado aqui E dizer A bruma aqui Organiza aqui Entre na fila aqui Glória a Deus Se vista assim É assim Tem que ser assim A carta Foi para eles As sete cartas Foi para os líderes E é o anjo Da igreja Que está Pegue a carta Leia a carta E aplique Na igreja Deus não ia falar Para a igreja Tendo um líder Deus fala com o líder Para o líder Falar para a igreja Diga amém E nós estamos Sendo bombardeados Glória a Deus Por tantas coisas Que se nós não tivermos Cuidado Corremos o risco De perder o rumo No século XVIII Na chegada Do iluminismo Que é uma preparação Do apoio Da razão É a luz Da razão Levada As trevas Da ignorância É como Que ele estivesse Dizendo Use o seu Intelecto Não vá por conversa De ninguém O iluminismo Diz isto É a luz Da razão Levada As trevas Da ignorância Quer dizer Use o seu Intelecto Use o seu Conhecimento Desconstrói Aquela Verdade Do capítulo 14 Versículo 6 Do evangelho Segundo Escreveu João Jesus é o caminho A Verdade E a vida Aleluia Está falando do artigo Definido E não indefinido Ele é a verdade Verdade Absoluta Mas para o iluminismo Que está adentrando No uso do intelecto Do conhecimento Que você não tem O dever de ouvir Ou de aceitar Alguém Há uma desconstrução De uma verdade Absoluta A verdade De Deus É Absoluta Eu sou o caminho Eu sou a Verdade E eu sou A vida Verdade Absoluta Para eles Toda verdade Tem que ser colocada A prova Mas a verdade De Deus Não precisa ser colocada A prova Eu aceito a verdade De Deus Aleluia Pela Bíblia Porque é verdade Absoluta Deixa eu adiantar Um pouco Poderíamos falar De algo tremendo Que está vivo Na sociedade Em que vivemos O humanismo Que destrona Deus Ou quer destronar Deus Com autoridade Que é tirar O poder De Deus Poderíamos falar Do materialismo Que quer colocar Os bens Materials Como algo Principal Da vida O relativismo Que quer tirar Os valores Absolutos Tornando como Coisas relativas Poderíamos falar Ainda Do relativismo Ou do secularismo Que é um modo De vida De pensamento Que é seguido Sem referência A Deus A religião E pende mais Para o profano Do que para o sagrado Poderíamos falar Do hedonismo Que está relacionado Que tudo está baseado No prazer supremo Naquilo que o homem Sente prazer Seja dentro Ou fora do templo O que sente prazer Ele está certo O que ele alegrar O que trazer felicidade Para ele Ele está certo E por último Poderia falar Do tropocentismo Que é aquele Que coloca O homem no centro De todas as coisas E deixa Deus de lado Mas aqui O Cristo Está no meio Na cruz Ele estava no meio Na trindade Ele estava no meio Lá no templo Ele diz Levanta-te Vem para o meio Glória a Deus Jesus Está no meio Na trindade Ele está no meio Pai Filho e Espírito Santo Jesus tem que ser O centro Da nossas vidas Diga glória a Jesus Temos 20 minutos Vamos adiantar um pouco Todos esses ismos Têm tentado Refutar o chamado Dos verdadeiros líderes Escolhidos E chamados Por Deus Glória a Deus E as nossas igrejas Elas têm sido Bombardeadas Como uma diversidade De filosofia Mas os verdadeiros Líderes Escolhidos E chamados Por Deus Vão se manter Firmes Zelando pelo compromisso E não construindo O edifício Em outro fundamento Além do que já está Posto E sim Edificando E sendo edificado De forma Coesa Para não cometer Erros Inadmissíveis Erros Graças Glória a Deus E vamos para o texto Quem vai ler para mim Daniel capítulo 10 Ou Deuteronômio capítulo 10 E o versículo 8 Ou Daniel capítulo Pode ficar de pé 1 a 4 Leia por favor Temos que nos manter firmes Porque Deus não muda Leia Daniel Deuteronômio capítulo 10 Versículo 1 a 4 Deuteronômio 10 1 a 4 Amém Deus Deus Me diz Senhor Amém Da tua salva Que Veste Com a Seleira E Tome A mim Ae O Deus Pode Parar A Deus E naquela salva Que É Referê-lhes as palavras Que Estava Ativei a Salva Ele é Paz E as parais Na arca Assim Vim Pará De madeira Desei Realizei Duas Tavas De madeira Como Ativei E Subir o Pouco Com as Duas Tavas Na minha Mão Pensando Escreveu O Senhor das Tavas Conforme Ativei A minha Escritura As Tui De Tentas Amém Que Eu Te Pará Dia Da Compregação Do Mundo De Diga Amém Veja a expressão Aqui De Deus Neste texto Ele chama Moisés E diz Alise Duas Tábuas Do mesmo Jeito Das Primeiras Não mude É do Mesmo Jeito As Tábuas Não Podem Ser Diferentes Alise Duas Tábuas É sobre Sua Responsabilidade Porque Você Quebrou Um Princípio Aqui Moisés Você Quebrou As Duas Tábuas Do Bezerro Então Você Vai Ser Responsável Paralisar As Duas Tábuas Não É Três É Duas Não São Quatro São Duas Não São Três São Duas Tábuas Nem Alise Menos Nem Demais São Duas Tábuas Alise As Duas Tábuas Agora Sem Dizer Do Mesmo jeito Não Pode Ser Maior Não Pode Ser Menores É Do Mesmo Jeito Vai Alisando As Tábuas Do Mesmo Jeito Glória a Deus Se Você Quebrou Algum Princípio Deus Te Dile Esta Manhã Eu Vou Te Dar Uma Oportunidade Alise As Tábuas Agora Do Mesmo Jeito Que Eu Vou Fazer Uma Coisa Para Você Glória a Deus E O Que Me Chama A Atenção Que Deus Diz Talvez Moisés Questiona Deus Por que Estamos Do Mesmo Jeito Aí Deus Diz Abra O O O O Que Eu Vou Lhe Dizer Por Por que Porque Eu Vou Escrever As Mesmas Palavras Que Escrevi Nas Primeiras Eu Não Vou Acrescentar Nem Vou Diminuir Vai Ser A Mesma Aleluia Então Não Mude As Tábuas Tem Que Ser As Mesmas Porque As Palavras Que Deus Vai Escrever Vai Ser As Mesmas Deus Não Vai Diminuir Nada Aleluia A Lei Foi Dada E Ela Vai Ser Cumprida As Tábuas São A Mesma E As Palavras Que Deus Vai Escrever Vai Ser As Mesmas E Quando Moisés Alisa As Tábuas Sobe Do Monte Aí Deus Pega As Tábuas E Escreve As Mesmas Palavras Que Estavam Nas Primeiras Tábuas Não Foi Outra Foi As Mesmas Palavras Diga Glória A Deus No Livro De Maraquias Capítulo 3 Versículo 6 Temos Doze Minutos Vou Terminar Dentro De Doze Minutos Quem Vai Ler Porque É O Senhor Não Deus Não Muda E O Que Ele Fala Não Muda As Tábuas São A Mesma E As Palavras São A Mesma Diga Assim Com As Tábuas Devem Ser A Mesma E As Palavras Que Eu Vou Escrever São As Mesmas Diga Glória Jesus Deus Deus Não Vai Mudar Irmãos Tu Foste Chamado Para Servir No Santuário Deus Não Vai Mudar A Lei Vai Ser A Mesma Aleluia Glória A Deus A Dois Mil Anos Atrás Vai Ser A Mesma Coisa Mas Irmão Já Podia Mudar Não Vai Ser A Mesma Coisa E Por que Não Faz Diferente Não É A Mesma Coisa Vai Continuar Assim Assembleia De Deus É Assim É Como Morir É Devagar Mas Não Para Aleluia Não Para Alguém Quer Inovar Quer Fazer Diferente Sim Mas As Talbas São A Mesma Porque As Palavras Serão As Mesmas Vamos Para O texto Capítulo 10 Versículo 8 Só preste Atenção A tribo De Levi Foi Chamada Em Primeiro Lugar Para Levar A Arca Do Concerto Do Senhor Em Primeiro Lugar Essa Tribo Foi Levada Foi Levantada Foi Chamada Para Levar A Arca Do Concerto Do Senhor Estava Sobre A Responsabilidade Da Tribo De Levi Especialmente Pastor Antônio Ferreira Aleluia Pelos Filhos De Coate Que Era Filho De Levi Coate Era Filho De Levi E Sobre Esta Tribo Estava Responsabilidade De Levar A Arca Nos Diz O Texto Que Eles Estavam A Responsabilidade De Levar A Arca A Mesa O Castiçal Os Altares E os Utecilhos Estava Sobre A Responsabilidade Dos Coatitas E quando Lemos a Bíblia Especialmente No livro De Primeiro Crônica No primeiro livro De Crônica Capítulo 8 Você vai Observar Algo bem Interessante Não leia A gente ganha Tempo Quando Moisés Ou Davi Resolveu Trazer A Arca Para Jerusalém Nos Diz O Texto Que Davi Resolveu Trazer A Arca Para Jerusalém E Apuseram A Arca De Deus De Um Carro Novo Puxado Por Bois E A Levavam Da Casa De Abinadab E Tinha Dois Moços Abinadab Ele Fazia Parte Da Tribo De Benjamim E Os Seus Filhos Que Eram Usar Carro Porque Tem Pessoas Irmãos Que Não Faz Parte Daqueles Que Foram Chamados Para Levar A Arca Mas Se Oferece Deixe Pelo menos Guiar Ora Se Você Não Pode Nem Ajudar Como É Que Você Pode Guiar Está Sobre A Responsabilidade Do Sacerdote Dos Coatitas Mas Diz O Texto Que Eles Guiavam Pode Ler O Texto Que Você Vai Ver E Usar Eles Guiavam O Carro Usar Quer Dizer Força E O Seu Irmão E Aió Quer Dizer Seu Irmão Não Precisamos De Força Precisamos Daquele Que Foi Escolhido Porque Tem Muitas Pessoas Querendo Entrar Irmão No Ministério Pelo Menos Para Guiar Já Que É Logo A Função De Guiar Parece Que Eu Fui Forte Agora Porque Tem Pessoas Que Querem Entrar No Ministério Irmãos E Ele Já Quer Guiar O Carro Quem Guia O Carro Aqui É O Pastor Antônio Ferreira Quem Guia O Carro No Estado Aqui É O Pastor Zeca Ele Irmãos É O Responsável Os Outros Acompanham Mas Tem Pessoas Com Espírito De Usar Eles Querem Guiar O Carro Já Chega Dizendo Pastor Tem Que Ser Assim Tem Que Fazer Assim O Caminho Tem Que Ser Este A Direção Tem Que Ser Esta Não É Assim Não Irmãos Tira A mão Da Arca Não Dá Certo Para Você Aleluia Tira A mão Tira A mão Da Arca Não Dá Certo Para Você Você Vai Ser Fulminado Eu Vou Repetir Esta Palavra Que Tire A mão Da Arca Tire A mão Da Arca Aleluia Que Está Sendo Levado Nos Ombro Do Sacerdote Aqui Tire A mão Não Tente Guiar Não Quem Vai Guiar É Deus É Sobre A Responsabilidade Dele Do Sacerdote Aqui Da Assembleia Deus Em Baier Aleluia E Eles Eram Bejamitas Glória A Deus Mas no capítulo 25 Versículo 13 14 Do livro De Êzo Deus Já Tinha Ordenado Como Era Para Levar A Arca Agora Presta Atenção Uma Coisa Bem Interessante Glória A Deus Aquela Referência Que eu Dei Do Capítulo Primeiro Livro das Crônicas Capítulo Versículo 7 É Crônicas 15 14 E 15 Agora veja uma coisa bem interessante Glória a Deus Quando lemos o êxodo capítulo 14 Versículo 19 Leia esse texto para mim por favor Temos 6 minutos Leia esse texto Vamos trazer uma curiosidade bem interessante aqui no texto Agora leia Josué capítulo 3 versículo 1 a 3 Veja o que é que diz Vamos fazer uma Vamos contextualizar esses dois textos aqui Josué capítulo 3 versículo 1 a 3 Sim Josué Sim, Josué Obrigado Não É 3 1 a 3 Sim 2 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 2 1 a 3 1 a 3 2 a 4 2 a 4 O que é o Senhor? 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 O Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? 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 O que é o Senhor? 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 O Senhor?